Fala, presidente! Se não tivesse chovendo, a gente iria fazer a opção da Limicigo até a Zé do Patrocínio. Mas isso é no próximo carnaval. No próximo carnaval nós vamos bombar! Cidade baixa. Apresentação, aqui presidente, vice-presidente. Aqui tem o Carol mestre. Aqui tem o repique mestre. E aqui tem o cara que toca prato com panela de... Tampa de panela. E ali é o Shurek. Vem, vem. Hoje a apresentação é onde mesmo? No bar do Jajá. Jajá doido. Na frente aqui, bar do Jajá. Petisco, pizza e patéis. Vamos que vamos. Tudo VIP aqui. VIP, moleque! Família Mendes aqui, só VIP, camarote. Aqui é pires. Até agifado aqui, VIP. Pires nada. Família Mendes. Vamos!